Olá pessoal, hoje eu vou reagir ao State of Play, que é do Playstation, eu não tenho Playstation, mas eles lançam muitos jogos para o PC, então é interessante, né, a gente dá uma olhadinha para ver o que eles vão trazer, mas eu já aviso que quase nunca eu sou fã, tá? Assim, é muito raro, mas vamos lá, vamos ver o que eles trazem para nós. Uh, Firewalk. Essa equipe traz junto alguns dos mais talentosos de nossa indústria, com uma pedigree incrível no espaço online multiplayer. Hum, online multiplayer. Oh, voando esse jogo. Ok. Há uma vinheta extensiva, apresentando alguns dos personagens incríveis que você encontrará na Galáxia Concord. Tchau. Extended vinheta. Lá vem um teaser. Vamos ver. Ai. Eu adoro que tem um Ratchet & Clank no meio de um monte de gente para... É... Pessoas. Ratchet City. Intercept Blue Buddy. North Star Crew. Rex's Crew. North Star Crew. Rex's Crew. O que é isso, Jesus? O que é isso? É. Ah, é roteки. Mas não era o plano. Foi uma decisão espontânea criativa de vez de anos. Eu sou conscientes de pesquisa. Não convivindo, se remédia nem que pesquisa. quase morrer é a melhor maneira de aprender como não morrer além disso, funcionou, não é? quanto mais tempo para o upload? um pouco mais minutos você vai gostar, confia-me não confia-me não, de onde vem isso? vem de você, de volta no navio confia-me, somos profissionais ficaremos com o plano, nós podemos fazer isso e depois... ação não foi o plano não foi o plano se não vamos sair com esse plano nós vamos vamos então tem um guardião da galáxia pirata ninguém se mova nós vamos tirar isso de suas mãos o que? isso? engraçado não meu Deus, é o Baptiste eita o que? o que? o que é o Rennei? eu não pegou eu copio sigo no Desculpa. Você está ameaçado. Tudo bem. Eu só tenho um dos meus linhos. Como estão eles? Quanto ruim é? Você ainda está me ameaçado? Linhos! Tenho. O bicho chancou? Esse é você. Uma. Que bonitinho o nome dele. O bicho xingou? Eu estou desenvolvendo um gosto para destruição. Ok. Tchau. Oh, meu Deus. Faleceram todos eles. Isso seria um modo muito desonorável para nós todos morrermos. Não se preocupe. Ninguém está morrendo desonorável. Não. Rosso! Nós trazemos isso de volta com nós. Ei. Ei, Mark. O que você está fazendo? Não. Tchau. 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 Mano, é muito Guardians of the Galaxy Coded, para o meu gosto. Vamos ver o gameplay. Um 5v5, 1st-person shooter, set em um universo sci-fi... Um 1st-person shooter? Em Concord, do momento em que você logue, você é parte da crew da Norte Star. Um grupo de armas de trabalho conhecido na nossa galáxia como Free Gunners. Free Gunners são aqueles que são suficientes de ser liberados para rodar as estrelas. Eles levam trabalho de trabalho altíssimo no mundo através do espaço wilde, onde eles facem outros ferventemente competitivos Free Gunners. Aqui é o primeiro olhar do gameplay de Concord. Free Gunning. É difícil de fazer, mas é nosso trabalho. E nós não nos levamos por conta. Ser um Free Gunner significa... Bem, você é liberado. Veio? Não? Sim, você é melhor correr. Free Gunners tem um golpe de fazer algo de si mesmo. Uma chance de ser alguém. Ok! Lennox. Esse não é mal. Eu preciso de um segundo para me arrumar. Ah, ele tem healing. Ele tem Nossa, pior que eu achei ela mais bonita no jogo do que na Emocinemática. Será que foi a… Nosso target é blindado! Nossa, blindado. Finalmente, Tu Godal! O nome dele é Stark Island. É o Hulk. Nós precisamos de nossas vidas, todos os dias, para fazer o trabalho. Vamos clicar. É hora de mostrar as armas grandes. Isso é eu. Essa crew vai para onde. Pegue qualquer trabalho. Encontre qualquer inimigo. Tem uns que parece ser o que você cria, sei lá. Nós somos a crew de Free Gunner da Star Norte. Se for de grátis, eu jogo. Se tiver que pagar, jogo não. Nossa, o povo com o M-Bot. Tá doido. Tá doido. A crew está se juntando. Você gostaria de nos juntar para a noite de jogo? Com Concord, nós nos levamos nas habilidades e no fundo da nossa equipe para fazer um FPS bem balanceado que se sente bom para jogar. Uh-huh. Focuse a ton of our attention and our tech on building a strong gameplay foundation of tight core movement, precise visceral shooting, and expressive abilities. Hmm. We ended up finding ourselves influenced a lot by fighting games and even strategy games. Fighting games? The asymmetry of their characters makes every fight, every matchup feel really different. Leaning into the asymmetry of the characters, really pushing the possibility space of two different characters colliding. It's all about creating opportunities for improvisation. That's where we can get out of the way and let players find their own magic. We also have abilities that are meant to have impact beyond direct combat. Deployable gear that can persist throughout a full game. A full game? Uhum. 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 Quando você logue para Concord, você será bem-vindo com uma vinheta cinemática que te dará uma chance de ver os nossos personagens fora do trabalho. Você pode fechar as arcas de narrativas no futuro, que cresceram em todas as histórias, mulheres e relações. E um novo filme sobre a nossa galáxia Concord. Por que você assiste um tchotchke? Estamos animados por compartilhar que estaremos assistindo todos os anos fechados de julho, seguido pelo aniversário de Concord, no dia 23 de agosto de 2024. O PC também, olha ali. Hum, será que eu participo do beta? Normalmente depois que eu participei do beta, eu vejo se estou a fim de jogar o jogo ou não. Posso participar, vou tentar. Pre-order. Hum... Pagamentos? Não quero... Pagar já é a história. Yay! Que? Wow. Temos novos! Você parece que tá... Calma, e... P mother-in-law. Não deixou-me, por favor... Joguei nenhum primeiro. Já estava vendo o segundo. Joguei muito. Um quão calma e razãoável. A guerra está chegando! A profecia diz que a Femma Winter leva a razão! Eu amo framerates! Jogar 450 FPS! O que é isso? Cadê do Kratos of Sparta? Olha! Envidia de OSS! Aí, aí, curti! Super ultra-wide suporte, mas quem usa uns troços desses, gente? São três? Clutes Valhalla DLC, olha, já vê que ela deve ser, isso é bom! O que é necessário? Não porque ela está escrito. Ai, da noite do dia, eu esqueci o nome deles? Caraca, esqueci! Deus da Guerra, Ragnarok! Vem em breve, para ser vencedor! Olha, setembro! Meia, já é esse ano! Preparo a chave agora para ser vencedor! Olha, olha! Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Para o que é? Não, isso aí já lançou! A Mega Force? Que? Que que é isso? Oh! Oh! Opa, opa, opa! Ah, me diferente. É um Musou? Não, não é Musou, porque aqui não é KT, né? Opa! Parece muito Musou, meu Deus do céu! Em um mundo de caos, ok? Um universo de caos. Que que é isso? Que que é isso? Daneci Warriors! Ah não, só de PS5 não. Não, eu quero um Daneci Warriors bonito. Momo, eu acho que estava sonhando. Ah, esse é aquele jogo de roupinha que eu vi para a PC, para a mobile. Ele vai realmente transportá-lo para Mirroland. É um jogo de roupinha. É um jogo de roupinha. É um jogo de roupinha. Ai, não acredito que ele vai ser para PS5. É um jogo de roupinha. É um jogo de roupinha. É um jogo de roupinha. melhor. Dois jogos já que eu quero. Milagre! e aí, vamos ver. E aí, vamos ver... Tá, 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 tá! Aí, o meu Deus do céu no banho no gato! O que é isso? Essas roupas aí devem ser tudo o quê? Quatro mil quinhentos reais cada Né, que se eu não me engano é gacha também o jogo Ai que linda Meu Deus, que coisa preciosa Infinity Nick Eu lembro que eu já tinha É você que procura o infinito Ou é o infinito Ate o que é isso Do nada uma baioneta Estras Quê? A mesma empresa? Ou a mesma publisher? Que isso? Eu tenho visto os miracles que você soa Isso, tips works Até as shadows Vunished Into the mist Ele tem uma criança Presa nele? Quê? Por que nós temos que Descobrir as consequências De essa força? Isso parece ser Daquela Daquela iniciativa da Sony De dar Não dinheiro, mas de dar funding Dar mais ajuda A devs chineses Olha só de ter diversos personagens diferentes Já tá achando Já tá achando interessante Mas eu acho que eu nunca conseguirei jogar esse jogo Eu sou ruim Lembre-se Não importa o que aconteça Nós não tínhamos O mundo Então Balad of Antara Interessante Uh 2025 P.S.5 Ok Tá tudo bem Tantantantantantam Tantantantantantam Tantantantantan Skydance Behemoth Ah é VR Gente me desculpa Eu sei que tem muita gente que gosta e tem VR, mas não é minha cara não, com licença. Desculpa, dá licença. VR não é meu estilo. Não é pra mim, eu passo mal. Tá, ok. Vai ser VR de novo? VR de novo. Então vamos pra lá. Tá doido! Olha o Alien, tá doido! Pera, tava... Dois Efésios isso aqui? Tá, tá. Dois Efésios. Jesus. Oi, pessoal. Eu sou Shawn Benson. Estou em volta no estado de jogo para apresentar mais títulos animais que vêm para o Playstation. Começando com um jogador de pvp muito antecipado, jogador de pvp. Eu não gosto de pvp, gente. Sei lá. Gosto chato. Eu gosto de pvi. Marvel. Marvel Rivals? Nets Games. É o Rivals. O Rivals vai ter para console. Que legal! O Rivals para console. Atenção. O Rivals vai ter para o Rivals. Nossa, tem mais pessoas que eu não sei quem é. O que é isso? Que legal! Meu Deus! Tem mais pessoas que eu não sei quem é. Olha, uma jogatina de Venom. Quem é você? A Star Lord. A irmã do... A irmã do Thor, do Loki. Nossa, que roubada. Quem é? O Magneto? Eu olho o Magneto da filha. Ah, só porque eles são do mesmo universo. Isso não vale, não. Meu Deus. É o Reaper. Quem é, menina? Ué, o mesmo estilo? Nossa, Storm. Vai ser minha mãe. Vai ser minha mãe. Vai ser minha mãe. Ai, que linda. O que é isso? Que linda, mano. Pior que a Scarlet Witch vai ser... É tipo a Moira, né? Ok. Vamos ver como a humanidade conquistou o espaço. O quê? Ah, não. Olha quem está vindo. A Black Panther. Closed Battle PS5, July 25, Customs College, PlayStation Exclusive. Ah, mano. Everstone Studio. O que é isso, mulher? Tá feia? Que isso? Nossa, vamos... Que isso? Ai, que bonitinho. Só tô achando meio estranho o FPS, mas tá bonito. Olha o Jack no Hyde. Meu Deus, olha o tamanho desse mano. Qual esse자동da Pizza? Usa-o final. Ai, que lindo. Onde os pôneram senissem? Olha, achei. Olha. Olha, achei bonito. Olá, amigos e fãs, eu não sou o seu fã. Eu estou muito emocionado de convidar todos os meus amigos para o Anual Blackwood Winter Getaway. Ah, mano, Until Dawn. Que legal. Você não pode me escutar, Michael. Espera. Ah, vai ser o lançamento para PC. Tipo, falaram que teria rumor de Until Dawn para PC. Então vai ter realmente. Dá para fazer, bom, se um dia eu for jogar um jogo igual esse, do jeito que eu sou ruim, provavelmente todos eles iam morrer. Tadinho, o Wendigo ia comer todo mundo. O Wendigo, né? Eu estava lá. O que? Foi horrível. Oh, meu Deus! Tem um doguinho, eu não sabia. Não, 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 não. Não, não, não. Nós devemos ficar aqui até o doguinho. Jessica! Você não pode me deixar morrer! Vou pegar só... Tomorrow... Tomorrow I'll be gone... Until Dawn. For PC. رض it, simpané. For PC. PS5 e 2.0, vindo para o PS5 e PC. Próximo, Pathotex I.O. 2.0, olha! Um jogo top-down, não é? Não é isométrico? Tipo Diablo. Adoro que o nome dele está Grinding Gear, realmente a Gear está Grinding. Oh! Into Madness. Famine. Plague. Besieges. Just being poisoned. Well, they come for me. Venomo! Viu? Estilo Diablo. Olha! É sim, é... No real não é... Tipo, eu até gosto, você tá ligado? Tem até amigos que gostam, mas não é meu estilo não. Eu acho que... No meu caso... É um maldito. Não tem novos dessa vez. Eu vou tirar sua cabeça mesmo! E eu não preciso fazer isso só. Carro de co-op! Que legal! Pô, mas tá lisinho, hein? Uh, tá bonito! Tá liso! Ah, é cross-play! Pô, achei isso interessante! Quem tem uma PC pode jogar com TPC sim. Cross-progression! Pô, isso é muito importante, viada! Pô, o povo que gosta de jogar esse jogo vai se deliciar, hein? Hum... Uma coisa que eu adoro a cross-progression. Péthogs Exile 2. Early Access, late 2024. Lê-se até dezembro. Ahn... É interessante. Excuse me. Que susto! Eu... 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 Eu estava... Eu estava... É bem, eu estava... Eu estava... É bem, eu estava... Eu estava... Eu estava... É bem, eu estava... Eu estava meio que me assustado. Eu estou meio que perdido. Eu não quero pedir para Silent Hill. Ah, é isso mesmo. Você deve estar longe. Nesta cidade, há algo... ... errado com ela? É... É... É perigoso? Talvez... Eu vou ter cuidado. Eu não estou mentindo. Eu acho que eu não me importo se é perigoso ou não. Estou indo. Não. Você não deveria estar aqui. Você não deveria estar aqui. Olha... Nossa, mas a jogabilidade está interessante. Olha, olha. Toma a porrada! Nunca jogarei, só para avisar. Nunca. Não joga. Mas nem f staredona. Tá doido. Não joga. Eu vou estar bem, eu prometo. Diga-lhe que eu vou estar bem, por favor. Estou mal. Não. Por favor. Ah, tem uma transmissão. Ok. Capcom anunciou esse próximo jogo no dezembro dezembro, oferecendo apenas uma visão do que está em casa para a sua franquia celebrada. E eu estou muito animada de compartilhar o primeiro trailer de gameplay de Monster Hunter Wilds. Assim que acharmos um bom lugar, podemos ter as coisas feitas e prontas para ir. E então podemos começar. Isso vai ser ótimo! Você pode. Onde? Espero que nos encontremos em breve. O Pálico está falando? O Pálico está falando? O... Nossa, credo! Teve uma pegada mais... Mais europeia, né? Com navegações no... Água. O Arise foi mais focado no... Asiático. Esse aí parece ser mais... Mais... ... 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 Agora vai! Está na porrada! Está na porrada! Onde está o tamanho do bicho! Nossa, mudou para uma... Ah, tem como mudar para uma arma de longa câncer Eu gostei muito mais dessa iluminação aí Ih, deu parry, que isso Nossa Eu escolhi você como um líder líder para essa expedição Obrigado, senhor Quatro? Co-op? É co-op Meu Deus, olha o parry Monster Hunter Wild Achei interessante, bonitinho Jogarei? Não jogarei, mas achei bonito Assistiria outras pessoas jogando Meu Deus, se tiver um servidata Ah, não tenho servidata do Westborn Só tenho do... Do... World Astro Bot Astro Bot Tadinho Oh... Uma graça Ai, que lindo Pera, é um rails? Ah, tá não Olha que lindinho, gente Uma gracinha Cada um tem um Mercurby que merece, não é não? Astro Bot Astro Bot Astro Bot Ah, esse é o Arm Astro Bot Que graça, gente Que graça Olha, que bonitinho Que isso Opa Fundo no mar Não quero Indiana Jones Ah, Jordi Que isso Ico Parapa Um PS5 Olha, que bicho grande Bonito Cara Porrada Olha, que graça Ico Não É... Aquele outro Como é o nome dele? Eu não consigo lembrar o nome Shadow of the Colossus Aquele mundo da lava ali é quando super aquece o PS5 Ah, o... Bom da guerra Aladdin Ah, mas Aladdin não é do PS5, pô Olha, tem um PS3 ali, tadinho Astro Bot Pera, qual era o nome do primeiro? 6 de setembro Eu não lembro o nome do primeiro Mas vou te falar Esse e o primeiro são dois jogos que eu jogaria Super jogaria Porque eles eram super bonitinhos Mas... Acabou? 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 Yaaayy 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 Parabéns para quem é do PlayStation, tá? Yaaayy Ah... Estro Bot Ó... Obrigado por assistir Tá, beleza Amados Olha, vamos lá Ponto um pouquinho Astro Bot Super jogaria Vai ganhar demais da conta Mas... Ao ponto de eu querer comprar um PS5? Não Ao ponto de eu jogar no PS5 de outra pessoa? Não Eu jogaria se ele viesse para Steam Ah, mas não vai vir Então eu não jogo Simples É... Ele e o primeiro Eu usei... Eu platinei o Ratchet & Clank Quando veio para Steam Super jogaria Concord Devo jogar o beta Vou tentar me... Me escrever Para ver se eu jogo beta E até tentar gravar Vamos ver se eu consigo Ah... Dynasty Warriors Origins Oh my god Então Não sei se vocês sabem Mas eu tenho um fraco muito forte Por Dynasty Warriors E Samurai Warriors Quero Quero E o próximo Infinity Nick Infinity Nick Com toda certeza Infinity Nick eu quero Bastante É isso gente Então olha Foi até um saldo positivo Para o que eu estou acostumado Para State of Play Muito, muito bom Tchau, tchau